Salve, Coflover! Hoje eu vim trazer um moedor que eu tenho uma grande expectativa que esse seja o famoso, bom e barato. Será que vai se concretizar essa minha expectativa? Tô falando do moedor manual da Nine AM, tá? Então se você tá procurando um moedor de café com regulagem externa, ó, vamos dar uma olhadinha, vamos analisar esse moedor, vamos ver se vale a pena, se a moagem é homogênea, se ele moe para expresso, se ele moe para filtrados com qualidade, se ele é rápido, qual a capacidade desse moedor aqui, e se vale a pena você estar realizando a compra desse moedor da Nine AM, tá? Vou deixar o link de compra aqui na descrição desse vídeo, tá? E vou deixar uma série de links ali, vídeo de outros moedores manuais para você, se você tiver curiosidade, como o Blade R3 da Turbomber, tá? Então esse moedor aqui eu paguei a um preço bem acessível, comprei na AliExpress, link de compra na descrição desse vídeo, mas assista o vídeo até o final para você tirar a sua conclusão, se vale a pena você investir no moedor manual de café da Nine AM. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aí de pertinho é como utilizar esse moedor. Para utilizar esse moedor é muito simples, tá? Então o que você vai fazer? Você vai selecionar o clique da moagem, né? Então aqui se a gente vai fazer uma moagem para Expresso, o que eu vou fazer? Vou partir do zero e vou até o clique 36, tá? Então vamos lá, 18, 24, 30, clique 36 para Expresso, tá? Então regulei o clique, vou tirar essa tampa superior, beleza, e a gente vai entrar com o café, né? Esse é um dos cafés lá da Fazenda da Prata, estivemos na Fazenda da Prata com um workshop para Coffee Lovers, foi sensacional estar com toda a equipe da Fazenda da Prata e com os Coffee Lovers que estiveram presente, conhecendo um pouquinho mais sobre café, foi muito divertido e satisfatório. Então a gente traz o café da Prata, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o café da Fazenda da Prata, os cafés especiais, vou deixar o link aqui do site, clicar lá e compra, tá? Esse aqui é um micro lote, você vai colocar o café aqui em cima de acordo com a quantidade que você vai fazer, né? Então se a gente vai fazer um Expresso, por exemplo, lá no Naked, a gente vai utilizar 12 gramas de café, tá ok? Então você colocou aqui o seu cafezão, põe a tampinha superior e vai realizar a moagem girando a alavanca. Depois que você fez a moagem, é só você tirar a tampinha inferior e o seu cafezão já está aqui dentro moído, pronto para você utilizar no Expresso, no Filtrado ou na Frente Press de acordo com a regulagem que você fez e a moagem pode ser rápida ou pode ser um pouco mais lenta. Eu vou mostrar um pouquinho mais a respeito disso quando a gente falar de moagem. Agora vamos falar um pouco sobre a construção desse moedor, já vou adiantando para vocês, que é um moedor muito robusto, ele tem alguns detalhes aqui que eu vou mostrar de pertinho para vocês, né? E assim, me surpreendeu a qualidade. Então sobre a construção do moedor, vamos ver aqui de pertinho, bem interessante, né? A logomarca 9AM tem essa borrachinha, esse silicone aqui, para te dar mais firmeza na hora da pegada. Então ele traz uma pegada bem interessante, muito boa. Ele é bem macio nas moagens, tá? Até para Expresso ele é muito macio. Esse é o sistema de regulagem, ele é externo, tá? É um sistema de regulagem bem firme, perceba, ó. Ele é bem pontual, tá? E não é muito macio, ele é bem firme. Ele passa a sensação, assim, de um sistema bem robusto, que não vai gerar um desgaste em pouco tempo, tá ok? Essa tampa superior, um acabamento muito bacana. Tá? Olha que legal. É, você tem aqui a manopla também, muito bem acabada. Tá? Tem, parece que passaram um verniz aqui brilhante, né? E eu achei bem bacana o acabamento dela, a pegada é muito boa. Então, eu achei essa alavanca um pouquinho curta, né? Mas é compatível com o tamanho do moedor. Esse copinho inferior, ele é por imã. Olha que bacana. Olha a quantidade de imãs, né? Então dá bastante segurança, tá ok? E aqui é uma chave Allen, que facilita na hora de você estar desmontando. Então tem outros moedores que a gente trouxe aqui no canal, que traz algumas chaves especiais, como torques, aquela chave em triângulo. Isso dificulta, né? Você ter a chave pra poder fazer essa higienização de desmontar e limpar todas as peças, né? Que esporadicamente você pode necessitar de estar fazendo isso. Tem um detalhe que me incomodou um pouquinho. Nas moagens, aqui próximo à lâmina, nessa região aí, às vezes se prende um pouco de café moído. Tem que esfregar bastante aqui pra estar tirando esse café, né? Que ele se prende aqui. Mas dá pra tirar tranquilo. Então pra higienizar aqui, você desmontou aqui, passa o pincelzinho, faz a higienização. E aqui dentro a mesma coisa. Você passa um pincel, faz a higienização. É bem simples, é muito fácil, né? Você tá higienizando. Entra bem justo aqui esse copinho. Ele vai entrar bem justo. Olha aqui o corpo dele. Maneira bem interessante, né? O café não se prende aqui em cima. Tem alguns detalhes que tem um pouquinho de rebarba aqui, tá? Então, assim, talvez pela imagem não dá pra ver com perfeição. Aqui apareceu legal, tá vendo? Um pouquinho de rebarba. Algumas pequenas falhas no acabamento. Aqui, ó. Você percebe bem aqui sim também. Olha lá. Alguns detalhes que você vai encontrar nesse moedor, né? Que é de acordo com o valor investido. Contudo, que eu tô vendo nesse moedor, que são pequenos detalhes que não influenciam na funcionabilidade do moedor. Isso é importante, isso é interessante, né? Essa tampa superior não tem como você visualizar a moagem ali. Vamos ver o sistema de enrolamentos. Então, vamos segurar aqui. E... Bem estabilizado, ok, tá? Moagem macia, bem bacana, interessante. Tá aí os dados de peso, capacidade do moedor e tamanho. Agora é o momento muito importante do vídeo. A hora que eu vou mostrar pra vocês a moagem, se ela é homogênea e a velocidade de moagem desse moedor. Acompanha aí. Para moer 20 gramas de café para French Press, no clique 94, ele levou 32 segundos. Para moer 20 gramas de café para filtrados V60 e Melita, no clique 68, ele levou 40 segundos. Para moer 20 gramas de café para expresso, no clique 36, esse moedor levou 1 minuto e 10 segundos. Momento crucial do vídeo. Vamos falar um pouco sobre os prós e contras desse moedor. Já vou começar com os prós. Cara, a primeira coisa aqui que a gente vai levar em consideração é o custo. É um custo excelente, tá? Então, o link de compra tá aqui embaixo, se você clicar, né? Então, como é um produto lá na AliExpress, tem a questão da taxa e uma variação de valores dependendo do dia que você realizar a compra, né? Quando eu realizei a compra desse moedor, com imposto e tudo mais, saiu 248 reais, cara. E, na minha opinião, é muito barato você pagar isso num moedor dessa qualidade aqui, com regulagem externa e o copinho com o imã aqui. Então, para mim, é muito barato, tá? Então, de repente, você clica aí, pode estar um valor diferente, né? Então, internet, você sabe como é que é. Fica oscilando, mas fica de olho que tá sempre tendo algumas promoções aí. E aí, de repente, você vai lá e compra o seu moedor da 9AM. Então, para mim, uma, o custo-benefício muito bom, né? Então, assim, muito interessante esse valor. Por quê? Porque ele vai te trazer esse ajuste externo, ele tem 72 cliques por volta. Ele tem 0,016 microns de distância entre um clique e outro. Isso vai facilitar muito na hora de fazer moagem para expressos. Ele tem uma moagem homogênea, né? Vocês viram aí que a gente fez uma extração no naked e ficou bem interessante, né? Saiu, deu pra fazer. Contudo, a gente observou um pouco na moagem para filtrados e pra frente pressos, uma quantidade razoável de fines, né? Então, tem uma quantidade, assim, um pouquinho grande de fines ali. Então, é... Olha o valor do moedor, né? Então, dá pra entender um pouco que não vai ser um moedor perfeito, ok? Então, essa regulagem externa é muito interessante. Esse sistema do copinho aqui, por imã, é muito bacana. Tem muito imã aqui, gente. Então, vai ficar bem seguro, não fica caindo, dá pra moer tranquilo. A pegada é super segura. Tem essa borrachinha, esse silicone aqui, que facilita na pegada. Não derrapa, é bem firme, a moagem é bem molinha, tá? Ele não é o moedor mais rápido, que a gente mostrou aqui no canal, mas também não é o moedor mais lento, né? Ele tem essa lâmina aí, ó. Dá uma olhadinha na lâmina de 38 milímetros, né? Então, dá uma moagem bem bacana. Contudo, essa alavanca é um pouquinho curta. Eu achei um pouquinho curta em relação a outros moedores. Mas, ele vai te entregar um café moído desde a French Press até o Expresso, com uma qualidade muito boa. Uma qualidade satisfatória. Vai te atender legal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os contras desse moedor da 9M. O que eu achei contra, né? Essa quantidade um pouco grande aí de fines que ele vai estar te entregando, né? Isso compromete a moagem, né? Ela não fica tão homogênea no caso do filtrado e da French Press, né? Então, assim, se você vai utilizar na prensa francesa, vai ter uma quantidade de resíduo maior do que se você utilizasse um moedor, por exemplo, como um Blade R3 da Tribomber, que tem o sistema de peneira, então, ele tem uma redução de 30% dos fines e ele auxilia muito essa redução de fines. Só que o valor condiz com a qualidade da moagem que vai te entregar, tá ok? Não é um moedor mais rápido, como eu citei, mas também não é o mais lento. Então, dá pra pontuar como um contra essa questão dele não ser um moedor muito rápido, né? Você vai fazer um express ali, um minuto e dez moendo, pode incomodar algumas pessoas. Pra mim, que já tô acostumado ali, né? E treino, então, pra mim, não incomoda muito pra fazer essa moagem, tá ok? Então, moagem, pra V60, frente e pés, apresenta uma quantidade razoável de fines, tá ok? Então, dos contras que eu observei, isso e alguns detalhes de acabamento, como eu mostrei na construção, mas nada que comprometa um moedor. Então, você me pergunta se eu recomendo esse moedor, né? Então, você viu aí os prós e os contras, né? É claro que eu recomendo que você invista o seu dinheiro, porque o custo-benefício é muito bom desse moedor, com regulagem externa, com esse copinho por meio de imã, com a moagem que atende até pra naked, atende expresso. Tem alguns detalhes? Tem alguns detalhes, mas eu, com certeza, novamente, compraria esse moedor, tá? A gente vai fazer uma comparação num próximo vídeo. Então, se você tiver interesse, você já se inscreve aqui embaixo no canal do Cadeus Barista e aciona o sininho pra você receber em primeira mão o vídeo comparativo do moedor da Nine-Am com o Blade R3. Então, você vai ver mais claramente o diferencial entre os dois moedores, né? Você já imagina qual deles é o melhor, contudo, é interessante você ver se você tem uma necessidade de ter um moedor um pouco mais caro ou se um moedor mais barato vai te atender. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E se você gostou desse moedor, use o link de compra e compre, que assim você vai estar ajudando o canal do Cadeus Barista sem nenhum custo adicional. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.